Voltamos da Xepa, o último vídeo aí foi da Xepa E a molecada tá te desafiando, Menor Falou que tu não arruma nada aqui no floresta não E aí, o que que tu acha? Bota daqui, bota aqui, ó Vou formar daqui da sombra Pra mim tem mais jogo Vou mostrar pra vocês o que que tá rolando, rapaziada Aí O que acontece, ó Já tem uma raia aqui, ó Aí, ó A molecada chamou pro duelo Contra o Menor aí, ó Aí, rapaziada, aí, ó Menor, espera um pouquinho Manda a linha nisso aí, cara Só bateu na minha linha E aí, vai arrebentar o Menor ou não vai, chefe? Ô, chefe? Aí Eles tão cruzando, não quer nem falar, mano Menor, vamos ver se tu tem a destrisa Ih, os moleques não querem deixar da linha Aí é fogo, hein, Menor Pô, o cano do Menor aí Que luxo Espera que você não tá aqui, Menor Vou botar se quiser Vai, tio, se tem um quartais eu vou ter quartais Menor, só largada, hein A gente tá correndo pra guarda Nossa senhora Voaram? Passa branca, passa branca, Menor Corta e para Tá correndo pra guarda? E aí, Menor, tá correndo pra guarda? Vem, pô, vem naçar, pô A gente tem que ir pra lá, ó Vem particular, né Vem, vem, Menor, aí, ó Balinha, Mané Tem que chamar, chamar, Menor Senão a gente não vem, não Busca contra o vento, pô Dá pra descer, Menor Dá pra descer já Hum, passou direto Vou botar outra E aí, lotou Lotou, filho Menor, passa uma aí Busca contra o vento, pô Aí, aí, ó Já cortou, não Menor, não estica a linha Não estica a linha que senão tu vai tomar ferro O que é isso? O que é isso? e aí e aí e aí e aí e aí a molecada já pegou Boa né beleza já tem outra para colocar já tem outra para colocar tá bom Um a um o menor voou e levou também Então na verdade Não perdeu nenhuma Porque pegou uma na xepa aqui Menor chega aqui mais perto Você pode me ver essa pipa do mortal Que linda cara Dá uma molecada ali Vira pra mim Dá aquele sorrisão tradicional Olha pra cá Show de bola Vamos que vamos menor Coloca ela agora Tá com chicote menor A linha do menor é preta Rapaziada não sei se vai dar pra ver aqui Linha pura atrás Depois vem uma linha laranja E na frente tem uma linha de xepa preta Já tá no particular Charly Brown? Aí Charly Brown colocou uma rapaziada Cadê do Charly? Perde de vista Que isso os caras tão puxando muito Olha o Charly Brown buscando aqui embaixo Aí Charly Brown Vamos que vamos Charly Ih já passaram ele eu acho Fui eu hein Ih o Breninho Charly Brown chega um pouquinho pra cá Olha lá O trouxa do Breninho lá embaixo Breninho te cortou Charly? Ih caramba Aí não pô Menor Breninho foi lá pros caras O Breninho tá contra nós hoje Cuidado aí Essa tá top hein Menor Fica aqui do meu lado de novo Volta pra cá Porque aqui eu pego Visual sensacional Tão deixando a linha não? Se cortar voar Já era Bota de novo Menor vem pra cá Fica pro outro lado Menor Fica aqui ó Isso Que se não tu vai atrapalhar Aí Boa Menor Aí ó Menor agora a estratégia muda Que essa pipa pra largada Ela já não é tão boa É dá pra dar umas largadas também Se tiver com pressão Ih caramba Ih passaram o dedo Menor Qual foi? Solta Menor Tá na linha Mas não cortou não Menor? Não Não baixinho não tem que cruzar lá na outra rapaziada Pô Menor com isso não Começa com isso não Passou raspando a cabeça não Pô Menor tá na linha pô Ele não voou não Ele não voou não baixinho Valeu O Breninho é vermelho aqui Pô Menor não quero Menor corta o Breninho Pô Olha o Breninho Essa vermelha é dele Charli Brau a tua branca né Charles A minha é branca Ô Menor a branca tu não corta não que é do Charlin Charlin tá conosco hein Charli Brau é do nosso time aqui Caraca tem muita pipa Ô Menor, olha o Menor já cruzando Sai de aí Brau Menor já cortei a parola Olha lá É isso Menor Não dá malha pra esses caras não Menor começou com uma Pegou uma na xepa agora já tem duas Menor já tá com duas filho Que isso hein Charlin Esse menino é abusado Aí tu conta o Breninho de novo Charles Dá mais linha Charlin Senão ele fica jogando rabiola ali e te quebra Raia boa hein Charles É caseirinho Eu sei Mais um Mais uma criação do Charli Brau Que raia boa filho Você tá chão Olha aqui ó É tu Ei Tira isso não Olha não vem muito pra trás não Olha só pra trás É isso É uma lá pra rabiola Tentei do Charli Charli vai não tentei mesmo filho Ou puxou Se tiver de mais linha puxa Aí agora sim O que é essa? O ventinho parou a minha arma aí Tá fraquinho Aqui ó Não eu não É cheio de linha É cheio de linha É cheio de linha Já foi a Para Charli Para Charli Ih pega na rebelde do Charli Brau Que confusão Que confusão é essa? A linha dele vem aqui Ah tá comigo Tá comigo a linha dele Tá comigo a linha dele Solta Pegou Léo? Tá comigo a linha dele aqui ó Pegou não Então pegou a tua Tá na mão Já era Ah não caiu na tua pipa A pipa dele não Aí tá no teu aparelho Tá já é minha já Menor coloca aí Coloca aí Tá com duas agora Menor? Já Menor começou com uma E já tá com duas Já tô com duas já Tio Will perdeu a primeira E já tá na segunda dele Cortamos agora viu Léo Vipo Vai até aí Menor Menor vem pra cá tá Ué O que é essa? Quer puxar aí bro Com essa rabiolinha aí Ai gente Pô aí não Aí não cara Pô olha só Tá onde que eu tô Tá aí Cara Vocês estão no mesmo lugar O Menor também ele puxa a linha Mas olha tua carretilha onde tá Menor aqui ó Tua carretilha tá aqui Tu tá puxando em cima da linha do Léo O Léo também não tá errado não Porque tu puxou ali em cima da dele Melhorou o vento? Onde passa tua carretilha aí Calma cara Sem estresse Sem estresse gente Tem cruzei Charles Menor colocou um chicote em safário Olha lá Menor tá com um chicotão Caraca Mas tu tem que ficar Onde está a toalhinha Fica onde está a toalhinha Olha o Brenin vindo ó Caramba 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 Menor fica aqui do lado da carretilha Isso é pronto Agora acabou o problema O Charlie bró a fogo Charlie bró a fogo Charlie bró Olha o Brenin aí ó A raia ali também ó O Charlie bró já tá indo pra raia branca Passa não Passa não Aê Brenin Na mão Tá sem chicote né Charlie Olha o Menor lá embaixo também Aí dá pra pegar o cruze do Charlie bró E do Menor junto Ih Charlie bró tomou cabresto Passa Menor Passa Vem que teu tio ir Brenin te cortou lá embaixo Ih não Nossa Valeu Voou Voou Menor voou Caraca Tô com dó Pipa agora Foi a toalhinha toda Foi a toalhinha toda Tu ainda tem mais uma aí Não tem Aí Charlie bró vai assistir Braninho Ainda tá com a vermelha dele aí Tiago bró Vinga agora Charles Chui também tá com a linha gozando Amarelo Cuidado Sei lá Sai Léo 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 É eu mesmo Quero que eu Agora pegou o presão Eita Cortou o braninho Charlie Pô peguei de relance Mané Menor foi atrás também Vai que vai Pegou Cortou outra Charlie Olha a Chapa Como é que tá desesperada O moleque pegou aqui Cadê a vermelha A vermelha caiu na arma Boa Charlie Cortou duas Pô não deu pra me pegar direito Charlie Pô foi embora Ele jogou na mão aqui Charlie Cortou duas Braninho passou pro Xano Só bateu Só bateu Só dei aquela largada Boa Boa Menor já vai colocar outra É isso Menor Vamos que vamos Aqui dá uma acostumada Na varieta central Que tá muito reta Menor Essas raí estão retas demais Isso aí Menor pegou uma roxinha Que eu tinha aqui Nossa de passarol lindo Que corte Pegaram já? Peguei já Tá caindo ali Menor já botou Bota aí Menor Essa raia branca aí mesmo É ela que tá aqui Vindo pro pagode É o Braninho É o Braninho? É o Braninho? Menor É Pô demora Agora ele passou Feio né Só puxar Menor já cortou mas se puxar ele corta e agora embolou e rapaz tem outra subindo menor deixa da linha não a raia subindo menor corta para ela era tua é que tenta cortar para ela é isso aí o cara vem mané e desistir não vai buscar no menor busca de uma linha o meu negócio de cruzar de cabrecha porque eu tô vendo é cadê cadê oi 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 chegou a esticar eu nem reparei mano tá bom não perdeu né menor cortou e parou recuperou dele nessa doideira moleque passou puxando já embolou rapaziada esticou Menor levou Pô Rafinha, não teve como tirar a rabela não Vai com a rabela assim mesmo? É ruim que eu não sou botar ela Ela tá com a rabela grande, ainda tem um cotoquinho Sobrou um cotoco Mortal Kombat é tua de novo Menor, tá no saldo positivo Olha Quê? Mas eu mandei embora Deixou cair pra arrumar a linha? Deixei cair pra amarrar Pô na hora que puder Tá subindo raia lá Tá subindo raia lá É verdade, esticou ali no embolo Rapaziada, o Menor ainda perguntou Quer que tira? O moleque deu um arrancão e falou que não queria não Tomou Perdeu, mas deixei de ser bobo Perdeu, mas deixei de ser bobo Perdeu, mas deixei o possível Perdeu! Um salve, rapaziada Tranquilidade no Magu Tchau, 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 tchau